No interior do estado, jovem aborto com um tiro na cabeça na cidade de Lucas do Rio Verde. Os detalhes nós temos, antes do Joatã entrar, eu queria mandar um abraço lá para o pessoal da TV Conquista. TV Conquista por volta de 15 para meio dia, 10 para meio dia, entra com a sua programação local. Mandar um abraço para o Zico, para o pessoal todinho lá do Canal 5. Agora sim, vamos à matéria do Joatã de Sousa. A polícia militar foi acionada via 190 de forma anônima, onde o solicitante disse que teria um homem caído na esquina da Rua Diamante com a Avenida Cristal. Possivelmente teria sido alvejado com um tiro e ele estaria morto. A vítima que já foi identificada sendo Marcondes Pereira da Silva, de 29 anos, estava primeiramente em um bar na Avenida Tessli Júnior, na Avenida Principal do bairro. Tudo indica que o principal suspeito do assassinato, que ainda não foi identificado, teria chamado ele para uma conversa e veio para um local mais tranquilo, sem a movimentação de pessoas. Aqui nesta esquina, eles começaram a conversar. O assassino acabou atirando na face da vítima, que tentou ainda correr da morte, fazendo este trajeto que nós estamos fazendo neste exato momento. Aqui, Marcondes Pereira acabou caindo neste gramado. Neste local, ele recebeu ainda o atendimento do corpo de bombeiros, mas não resistiu o ferimento que pegou na face, entre os olhos e o nariz. Este supermercado, que fica bem próximo do local do crime, possui várias câmeras de monitoramentos. E diante do crime, a polícia deve pedir as imagens para tentar esclarecer o homicídio no bairro Tessli Júnior. A vítima é Marcondes Pereira da Silva, de 29 anos. A vítima é Marcondes Pereira da Silva, de 29 anos.